Se você está procurando uma receita de bolo bem legal para uma festinha, mas você não tem muita habilidade na cozinha, não sabe decorar bolo, cortar, rechear, essas coisas, eu vou te ensinar a receita perfeita. É o bolo preferido aqui em casa e ele é muito fácil de fazer, é o bolo 3 leites. Esse bolo fica super molhadinho, ele fica bem úmido, regado com uma caldinha de leite condensado, creme de leite e leite. Fica muito gostoso, é bem fácil de fazer, tenho certeza que todo mundo vai amar. A primeira coisa que você vai fazer para esse bolo é colocar 3 ovos dentro de uma tigela, junto com 1 xícara de açúcar. Você vai bater isso em velocidade máxima por uns 3 minutos ou até que triplique de volume. Agora você vai adicionar 1 colher de extrato de baunilha, 1 pitada de sal e 2 xícaras de farinha de trigo, 3 quartos de xícara de óleo, 3 quartos de xícara de leite. Mistura isso só o suficiente até que você não veja mais a farinha, porque você não quer bater demais, senão o bolo vai ficar pesado. Por último, você vai adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó e dá uma misturada bem delicadamente. Agora é só transferir essa mistura para uma assadeira de 21 cm, que esteja untada com papel manteiga, muito importante para você poder desenformar e ele não grudar na sua forma. Transfere a massa para a forma e aí você vai levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutos a 50, dependendo do seu forno pode levar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas o importante é que quando você fizer o teste do palito ele sai ali. Assim que o bolo sair do forno, você vai desenformar ele ainda quente, por isso que eu gosto de usar o papel manteiga, porque desenformar bolo quente é uma coisa meio complicada e com papel manteiga você garante que não vai grudar nada. Então desenforma e aí você vai pegar um palitinho de churrasco, um palitinho de sushi e vai fazer vários furinhos no bolo. Esse bolo é regado com uma mistura de 3 leites, então você vai misturar numa tigela uma lata de leite condensado, com uma caixinha de creme de leite, pode ser latinha ou caixinha, 200 gramas é o que eu estou usando aqui. E uma xícara de leite. Eu estou usando aqui o leite evaporado, mas eu sei que no Brasil não existe, então você pode substituir pelo leite comum que não tem problema. Coloca um pouquinho da calda, espera absorver no bolo e aí você coloca mais um pouquinho e vai colocando até que todo o líquido esteja incorporado no bolo. É bastante líquido, não se assuste, mas você precisa de todo ele para que o bolo fique bem molhadinho. Quando todo o líquido já estiver absorvido no bolo, você vai colocar esse bolo na geladeira e deixar ele gelar por pelo menos 3 horas. O ideal é de um dia para o outro que ele fica mais gostoso. Aí na hora de servir você vai cobrir com chantilly. Eu bati aqui uma xícara de creme de leite fresco com 1 quarto de xícara de açúcar. É só bater em ponto de chantilly e aí você vai cobrir o bolo inteiro com esse chantilly. O legal é que se você não tem nenhuma habilidade para cobrir o bolo, chantilly é a cobertura mais fácil para você espalhar e nesse bolo você não precisa se preocupar porque não precisa ficar aquela cobertura lisinha. Eu gosto de até pegar com a espátula e dar uma misturadinha assim para ele ficar umas ondinhas que eu acho que fica mais rústico, fica mais bonito. E aí é só decorar com a fruta da sua preferência. Eu estou usando aqui morango porque eu acho que fica muito bonito e a combinação do morango com chantilly é ótima, mas você pode usar qualquer outra fruta que você quiser ou até deixar sem nenhuma. E está pronto o seu bolo, ele fica muito gostoso, fica bem macio, o bolo fica bem fofinho, fica bem úmido, geladinho, é maravilhoso. Tenho certeza que se você fizer essa receita você vai amar. Quando você fizer o bolo 3 leites, posta uma foto com a hashtag vaicomeroque, aproveita e segue vaicomeroque lá no Instagram e no Snapchat também. E lembrando que a receita completa vai estar com o link aqui na descrição do vídeo, com post no blog, com fotos, vídeo, todas as informações para você poder fazer essa receita. Esse foi o bolo 3 leites, espero muito que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!